Bom, vamos começar. Aqui nós temos, todo mundo consegue ver daqui. Aqui nós começamos exatamente na avenida suburbana atual, avenida Dom Helder Câmara, 8.985, onde nós estivemos agora, no final da manhã, com os familiares. Nós temos, pode passar, neste local, uma vila. Atualmente, essa vila tem duas entradas, quer dizer, já tinha na época, mas ela é fechada, então tem fechada, com guarita, enfim, na época não era. Neste momento daqui, continua aqui a fotografia, é importante a gente ver o porquê que muitas vezes diversas organizações utilizavam, enfim, os subúrbios do Rio de Janeiro, possivelmente outras cidades do Brasil, como locais para aparelhos. Quintino é um desses locais, como Cavalcante, Lins, nós vemos, quer dizer, em relatos, não só em relação a esse caso, a importância de ir para esses locais por um monte de motivos. Muitos dos militantes, não todos, mas muitos, eram conhecidos, vindo do movimento estudantil, em áreas da Zona Sul, da Zona Central, da Zona Norte, e conseguir organizar exatamente aparelhos fora desse centro, inclusive, impossibilitava, ou era uma forma de dificultar o conhecimento constante daquelas pessoas transitando pela rua, que estavam numa situação de clandestinidade. Uma das causas era essa daí. Outra causa é que, naquele momento, inclusive, eram áreas mais pacatas, mais tranquilas. Então, exatamente nessa vila, na Casa 72, é que se encontrava este aparelho da VAR Palmares. A casa é essa. Esta casa aqui, ela continua exatamente com o mesmo formato, não houve uma mudança significativa. A mudança foi que antes era janela de madeira, e durante muito tempo, segundo o relato dos moradores, essas janelas continuavam com marcas de tiro. O atual morador, já de alguns anos, está fazendo uma reforma sem mudar o estilo da casa. Atrás, não dá para ver muito bem aqui, quer dizer, exatamente, dá para ver esse muro aqui, que não era desse tamanho, era um muro baixo. E, na parte de trás, que hoje tem outras casas, dá para uma outra rua. Na época, era um terreno baldio e que se estendia, enfim, com matagal, enfim, de uma forma bem, bem intensa. Pode mudar. A casa está do lado de cá. Essa seta aqui é o seguinte, atualmente, na vila, tem um prédio, que é um prédio novo. Vocês percebem que é uma construção que não é da época. O resto das construções são construções baixas. Onde hoje é esse prédio, que é praticamente em frente à casa, um pouquinho enviesado, mas praticamente em frente, era, na época, também um terreno baldio. Um terreno baldio, enfim, cumprido, então, ao mesmo tempo, ele era longo, e que também tinha um matagal alto. Segundo relatos de moradores, tanto da casa para o lado de lá, como da casa para o lado de cá, neste momento em que existia o terreno baldio, já na parte da tarde, final, do meio final da tarde, principalmente começo da noite, existia uma grande movimentação, segundo os moradores, era o pessoal do DOPS que estava lá. Não, não era, era o pessoal do ECOD, o DOPS só vai aparecer depois, mas era o pessoal do ECOD, que, no relato do certo imaginário das pessoas, quer dizer, já a repressão tem a ver com o DOPS, mas era o pessoal do ECOD que já estava começando a tocaiar, não só a rua, mas já se preparando aqui em frente à casa. Também relatos de que diversas pessoas estranhas à rua começaram, desde um determinado momento da tarde, a transitar pela rua. O gari que nunca ia lá, enfim, a pessoa que vendia bala, alguma coisa que eles não conheciam, que estavam começando a transitar pela rua. Então, existem alguns relatos de moradores em relação a isso daí. Pode passar, Lucas. Bom, a chamada chacina de Quintina, a morte, do Antônio Marcos, da Lígia e da Maria Regina, ocorreu no dia 29 de março de 1972. Nós vamos ver mais adiante que existe uma série de incongruências na documentação, seria essa do 29 no dia 30, mas, quer dizer, enfim, do ponto de vista não só testemunhal, do ponto de vista do testemunho dos moradores, como, em relação a alguns outros dados, eles teriam morrido na noite do dia 29 de março de 1972. Inclusive, em relação a um dos documentos importantes, que é a certidão de óbito, enfim, desses dos três. Somente no dia 6 de abril de 1972, portanto, oito dias depois, é que sai na imprensa, aqui na Folha de São Paulo, e depois, pode até mudar, no Correio da Manhã, uma notícia, inclusive, com uma série de imperfeições, enfim, são duas notícias sobre a chacina de Quintino. Terroristas morrem em tiroteio, a versão oficial é do tiroteio, e o curioso, aqui, quer dizer, está relacionado a duas coisas. A primeira coisa, em relação à data, somente oito dias depois. Lendo as matérias, embora tenha diferenças do ponto de vista da redação, são matérias que são praticamente a mesma. Ou seja, os órgãos de repressão, eles formulavam a matéria e entregavam para as redações e falavam, olha, é isso daqui que vocês têm que publicar, com pequenas variações de estilo, se for o caso, mas é isso daqui que vocês têm que publicar. Em relação à data, por que tanto tempo depois, não no dia 30, no dia 31, nós concluímos que exatamente foi um período de tempo em que ocorreu uma série de confusões entre os próprios agentes, entre os órgãos de repressão, no sentido de dar conta de quem eram aqueles, principalmente em relação ao Antônio Marcos, quem era aquela pessoa que tinha sido morta, e também, quer dizer, em relação a um outro corpo que se junta a esse daí, que é o do Wilton Freitas, hein? Freire. e que se junta a esse daí, posteriormente, que nós vamos depois relatar em que circunstâncias que ocorreu isso. aqui, nós temos aqui um dos... é... 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 nessa reportagem do Correio da Manhã, inclusive colocando outras pessoas. Vamos lá. Vamos. Bom, aqui, nós temos um documento do DOPS. Foi quando o DOPS entra na ação, não é? Toda a operação é... foi feita pelo DOICODE, pelas equipes do DOICODE. Mas, a meia-noite, 20, já do dia 30, não é? dia 30, ou seja, teria sido no dia 29 do dia 30, é um documento do DOPS que diz exatamente assinado, não é? Pelo delegado do DOPS, é... Arthur Brito Pereira. Bom, por sinal, ele foi... é... o nome dele aparece vinculado depois ao Jogo do Bicho, enfim, reportagem que saiu recentemente no Globo, não é? Junto com outros é... é... membros da repressão, agentes da repressão. E ele aqui relata que foi, recebeu o comunicado, né? De que ocorreu na avenida suburbana, número tal, e que ele está se deslocando com equipes do DOPS pela... Aí ele tem diversos nomes que depois vão aparecer de policiais que vão com eles, desde o motorista da viatura policial até os outros agentes policiais, não? no sentido de chegar à casa e de... chegou à casa, né? De dois andares, sem terreno, estava, enfim, tudo em desordem, né? Os corpos estavam ali. O que que o DOPS aparece aqui, né? A operação foi feita pelo DOICODE, né? Como não é caso de desaparecimento, não é caso, olha, nós temos que esconder, ao contrário, estão forjando uma situação de que houve um tiroteio, né? E que tem mortos e, portanto, tem que legalizar a situação e aí é chamada a polícia, no caso, a polícia política para dar exatamente o formato, que é o formato institucional, no caso, de um enfrentamento que ocorreu com órgãos, né? Do primeiro exército, né? com os supostos terroristas que eram perigosos, bandidos, procurados e assim por diante, tá? Vamos em frente que isso daí vai se relatando e se montando. Bom, naquele documento, né? Aparecem esses agentes do DOPS, parênteses, em relação à pergunta que todos fazem, inclusive nós fazemos, que agentes do DOICODE que participaram disso daí? em 1972, março de 72, nós não temos nomes, isso daí é um problema, né? Possivelmente, muitos daqueles que inclusive nós escutamos poderiam estar participando, né? Daí é uma hipótese que a gente não tem nenhuma prova, não tem nada, mas por quê? Porque eles estavam lá, nessa época, operando no DOICODE, né? Aqueles que já são conhecidos pelos relatos do Grupo Tortura Nunca Mais, pelos relatos da Comissão da Verdade, né? possivelmente ele estava ali, mas em nenhum documento ou em nenhum relato, em nenhum, a gente conseguiu, né? Detectar o nome dos agentes relacionados ao DOICODE, né? Logicamente, se futuramente conseguimos puxar esse fio da meada, será revelado. Mas conseguimos esses nomes dos agentes da equipe do DOPS, essa que foi, né? Em diligência para o local a partir da meia-noite, né? O doutor Jorge Marques Sobrinho, que era o delegado, que está morto, né? O Arthur Brito Pereira, também delegado, que está morto, comissário do dia, doutor Nelson Costa, auxiliares Gilberto José Alves, alguns a gente não tem o sobrenome, Alcimar da Silva Ramos, né? Motorista Roberto Nunes e Enis, tudo está naquele documento de diligência do DOPS, né? O que é a PJ mesmo? É, polícia judiciária, Hélio Cipriano, Wilson Oliveira Sousa, Maurílio Ramos das Neves, né? Quer dizer, e é a viatura em que eles se deslocaram, tá? Nós chegamos, quer dizer, aqui alguns estão mortos, outros, a gente ainda não conseguiu, né? Averiguar se estão mortos ou vivos, enviamos, enfim, para exatamente os órgãos da Secretaria de Segurança Pública do Rio de Janeiro que pudessem nos dar essa informação, até agora não tivemos nenhum tipo de informação relacionado a eles, né? Mas, pelo menos, já temos alguns nomes que pode seguir no sentido de avançarmos num dos pontos que é fundamental para uma Comissão da Verdade, que não só nominar agentes, como também escutá-los, né? Em relação aos atos perpetrados de violação aos direitos humanos. Segue. Foi? Bom, em relação ao depoimento de vizinhos, aí eu peço que o silêncio, é muito curtinho, são quatro, né? moradores, mas é bem curtinho, a gente pegou só um pedacinho, mas porque o som, às vezes, é muito bom, foi feito com um gravador comum, né? Agora, é importante, antes de começar, inclusive, vocês vão escutar falando isso, né? Um deles, que é esse Alexandre Mendes, que atualmente tem 54 anos, era uma criança na época, ele diz, manda-se uma mãe, era polícia ali, polícia do exército, então, né? Entraram no condomínio e aconteceu, a gente só ouvia barulhos de tiro, era cedo, e isso coisa de nove horas da noite, quando começam os tiros, né? Os relatos têm uma variação entre nove e dez, mas ele é importante, ele é a criança, ele diz, a gente estava até em um aniversário, a gente era criança e não podia ficar na rua depois das dez horas, então, possivelmente, foi antes das dez, né? Ou próximo das dez, ou dez, né? Foi uma coisa muito rápida, tinha muita polícia, acho que era polícia do exército, não sei, mas era muita polícia. Vai. Sempre com essa imagem de que era polícia, era polícia do exército, tal, entrar no condomínio, tal, aconteceu, a gente só escutava os barulhos, os tiros, né? Muito tiros, né? Mas, eles, tinha alguém que entrou antes? Não sei, não sei, isso aí, não viu movimento nenhum. Foi na abogada, né? Na hora cedo, isso. Que ano? Ah, não me lembro, mas era coisa de nove horas da noite, a gente estava no aniversário, a gente era criança, não podia ficar na rua depois das dez horas, entendeu? Uma coisa assim, bem, foi uma coisa muito rápida, depois ficamos todos no dentro de casa, né? Porque os pais não deixavam ninguém ficar na rua, né? Aquela movimentação. E o medo, né? É claro. Quanto era, mais ou menos, de movimentação? Tinha muita polícia. Muita polícia. Mas era a polícia da perna e era a polícia do exército? Eu acho que era a polícia do exército, não sei, na época não me lembro, porque eu não era criança, não dava para identificar, mas era muita polícia. Então, o outro milagre. O senhor Orlando Brito, ele é vizinho, vizinho de porta, vizinho de porta, porque seria de frente, vizinho de lado, não? Quer dizer, olhando para frente, é a casa esquerda. Atualmente com 78 anos, não? Ele diz, era um entre-sai, danado, mas a gente não sabia o que era. Estouraram um outro aparelho aqui nessa rua também, não é nessa rua, era um outro bairro, e em outros bairros. Mas por quê? Porque tinha saído dos dois lados, era estratégico, ou seja, a questão da vila ter saído dos dois lados. Ele mesmo avalia isso. Mas a gente não sabia. Estava todo mundo dormindo, foi de 10 horas em diante, ou seja, ele faz a avaliação que teria sido 10 da noite. Eu, inclusive, estava dormindo. Foi de 10 horas em diante, ele repete. Foi tudo bem caladinho, mas eles chegaram aqui na janela, os policiais, mandando a gente se proteger e ficar debaixo da cama. De 10 e meia para 11 horas da noite. Na hora que eles vão fazer a execução, e aí ele fala em execução, foi que eles pediram que nós ficássemos em casa, porque eles, as vítimas, podiam ter munição também e atirar. Mas era muita gente e eles não podiam. Colô. Não, aqui a gente não sabia. Eu sei que a casa foi alugada, a gente sabia. Era um entra e sai da nada, mas a gente não sabia o que era. Era uma casa alugada, né? Era a casa alugada. E aqui, estouraram uma aqui também, aqui nessa rua, e outros do bairro aqui todo. Por quê? Porque tinha saída dos dois lados. a gente não sabia. Era estratégico, porque saía para lá e para lá. Mas a gente não sabia, porque não era no horário que a gente estava acordado. Quando a gente veio saber, eu falei, eu estava dormindo, eu pegava meia-noite nesse dia na CPI. Como é que foi a chegada deles, dos policiais? Estava todo mundo dormindo. Estava todo mundo dormindo. Mas foi oito da noite? Não, foi durante 10 horas e de noite. a gente já estava dormindo. Eu, por exemplo, já estava dormindo. Com válvulas 10, não é? É, 10 horas e de noite. E eles ficaram muito tempo aí, aí dentro? A polícia? Não, não, a polícia nem entrou. A polícia desatirou. 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 Mas diz que eles chegaram com o megafone. Não, não tem nada. Foi tudo meio caladinho. Só que eles chegaram aqui na igreja, pediram, aqui na janela, pediram para arranjar água. Água, no dia que aconteceu, morrer o mês. Quando a gente se proteger, ficar debaixo da cama. E agora? Isso que mudou que horas? Ah, 10 e meia para 11 horas da noite. Bateu aqui. A polícia desatirou. Depois que houve o negócio. Porque ele bateu. O dia que estourou o negócio. Foi no dia mesmo. Na hora que eles vão fazer a execução, foi que eles pediram que nós ficassem. Antes de ir, fazia a casa. Porque eles podiam ser caixinha de munição também e atirar também neles, né? Mas era muita gente. Bom, a senhora Heloísa Helena de Almeida, 69 anos, eu tirotei e comeu, tirotei e comeu. Ela fala de tiroteio, mas a polícia que atirava. Quando eles, as vítimas, viram que o negócio estava assim, tentaram entrar na casa, 70, 70 do lado, por trás, segundo ela, que tinha muito caminho. e eles queriam fugir por trás, por essa rua. E a polícia metralhou, agora, bom, diz que atualmente trocou a janela, como falei, que era de madeira, estava cheia de buraco de bala até pouco tempo. E essa moça, que parecia feia, ele está se referindo à Lígia, essa moça, que parecia feia, ela veio assim, se rendendo. Aí já viu, faz som de tiro e ela cai. Caiu ali, onde tem a garagem. Então, foi uma coisa terrível. Então, ficou meses, as pessoas ali, tomando conta. Não, eles não reagiram, não deu tempo. Eles, a polícia, esperaram anoitecer, ficaram todos ali, escondidos, até onde tinha um muro. Eles, as vítimas, já saíram mortos. Vamos. Eu tirotei. Eu tirotei. Eu. Se elas foram tiroteias ou foi, só a polícia, até tirava. Não, polícia. E eles, não reagiram. Não. Aí, quando eles viram que o negócio estava feio, o filho está, justamente, tendo que entrar na casa, sem tempo, botar por trás, porque tinha um muro caído. E eles queriam fugir, aí por trás, porque ela sabia que não tinha, que não tinha um muro caído. E a polícia me atrai, eu não sei, é porque eu trocou a janela, era de madeira, mas estava cheia de buracos e tal. E daí, uns, assim, uns, é pouco tempo. Aí, isso que jogava, com a corrada de cima, teve essa moça, parecia que era feia, ela veio assim, se reneu. Aí, já viu, né? Caiu ali. A marinha, agora, como eu estou ali? A marinha tem a garagem ali. Não sei. Então, foi uma coisa terrível. Aí, meu marido já está, aí ficou há meses, pessoas ali tomando conta e tal, meu marido estava aqui, com a marinha, e aí, ele estava segurando, eles pegaram, é, eles se iam esperar, anoitecia e tal, para poder fechar, fecharam ali, entrava, saíram e tal. Ficaram tudo ali, escondidos, de um número, né? Onde é um perigo, não tem um maritimão, um muro, e eles ficaram escondidos, quando viram, a marinha. Eu imagino que você, ou você, alguém viu se eles saíram de a morte, ou de a morte, não, eles saíram mortos. Não, tinha um que estava ali, e o último, dos relatos, da dona Isaurina, Matos, 84 anos, bom, eu vou ler, e aí comento, um determinado detalhe. Ali era um terreno, como eu falei, onde é esse edifício. Eles chegaram, umas sete da noite, existe alguns outros relatos que a gente não colocou, que falam, não, chegaram no final da tarde, pode ter sido seis, cinco, sete, mas ela diz, a partir das sete, mais ou menos, nós só escutamos aquele tiroteio. Minha irmã, que estava aqui comigo, que ia viajar, chegou na janela, e o agente do DOPS, ela fala que é DOPS, mas era o pessoal do OICOD, fecha a janela e não sai, diz a irmã. Minha casa é um sobrado e nós ficamos todos na escada, porque era tiro daqui, que é essa rua Manoel Mortinho, e era tiro de lá e de cá. De lá, era da polícia também. Segundo ela, a polícia atirou, não só de um lado, mas do outro lado também. Eles cercaram, mas eles, as vítimas, também atiravam. É a única pessoa que fala que teria ocorrido uma resposta. Uma coisa importante, se ocorreu algum tiro por parte dos ocupantes da casa, também é diferente da versão da polícia. A versão oficial diz que os policiais foram recebidos a bala. Os policiais chegaram pacificamente para prendê-los e foram recebidos a bala. Não tem nenhum outro dado, inclusive, isso está sendo averiguado pelos próprios peritos também, em relação a aparecer, nós vamos ver posteriormente, fragmentos de pólvora nas mãos das pessoas que foram mortas e também não aparece arma. Normalmente, qualquer operação policial, seja hoje, seja na época de qualquer ditadura, uma das coisas que os policiais fazem muito é mostrar as armas, o arsenal daqueles que foram presos, mortos, enfim, não aparece nenhuma arma em relação a isso. Então, quer dizer, possivelmente, ela se confundiu ou, sei lá, quer dizer, é o relato de uma determinada pessoa, é o único que fala nisso. Eles ficaram, acho que, meio desprevenidos, porque, segundo o DOPS, que é o DOI-COD, eles estavam já sabendo que eu ser pego se eu fugir de noite, mas não deu tempo. Uma coisa que é importante também, em relação, eu escutei o relato, os outros eu não escutei, da dona Isaurina, que foi o seguinte, ela, em determinado momento, não aparece aqui, ela diz, o meu filho, na época, estudava medicina, estava no segundo, terceiro ano de medicina, e, logo que parou todo o tiroteio, ele ficou interessado em ir junto para falar com os policiais, com as equipes, no caso, do DOI-COD, porque ele estava interessado em olhar os corpos, como estudante de medicina, sei lá, para dar uma olhada e ver, e trocou, enfim, palavras com os agentes em relação àqueles corpos. Tem a rua ali, Manoel da Nóbrega, eles, os policiais, pegaram uns, e um deles é que trouxe ele aqui, mataram uns lá e trouxeram um todo estrupiado, todo ferido para cá. Foi o que disse, foi o que disse onde era, segundo ela. Ouvi dizer que eles jogavam lá de cima para cá, para baixo, os corpos, mas eu não vi nada. Bom, vamos lá. Mas, o que eu me lembro foi isso, eles, ali era um terreno, era uma área sobre isso, um terreno, mas a gente só viu, acho que foi mais sete horas da noite, mais ou menos. Eu, inclusive, eu ia viajar no dia seguinte, foi uma quarta-feira da Semana Santa, a quinta-feira era a quinta-feira Santa, e isso foi uma quinta-feira da Semana Santa. E nós íamos viajar, e nós só escutamos aquele tiroteio, a minha irmã que estava aqui comigo, que ia viajar, chegou na janela, e um da Dobs, fecha a janela e entra e não sai. Quer dizer, a gente aí ficou na minha casa assombrada, e nós ficamos todos na escada, porque era ativo. Era mais protegido. É, porque era ativo daqui, tem essa rua aqui que é a minha cortina, a minha casa estava, e a gente correndo lá, porque era ativo de lá e de cá. Mas de lá era de quem? deles também, da polícia, só a polícia atirava, né? Eles certaram, foi só a polícia atirava, eles também, eles também atiravam. Eles ficaram, acho que, meio desprevenidos, porque esse mundo de atópsia, eles estavam, eles estavam já sabendo que iam ser eternos, e eles iam fugir de noite, só que não deu tempo. A senhora conheceu as moças, assim, de outro dia, só uma que morava aí. A Maria Regina não era Inês. A gente discutiu porque era enfermeira, mas não morava tudo. Quem morava aí era a Maria Inês. Até pegando para mim, a família não era Inês. Ela parece que era de escola. E a outra era enfermeira que quando vinha aí para cuidar, quando eles falavam, a gente não via, nada disso. Eles eram muito, muito esperto mesmo. o vizinho que morava do lado, acho que de noite, escutava, era como é, eles tinham aqui, máquina de escrever. Não era nada, mimeógrafo. 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 E eles, 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 eles trabalham assim até essa hora da noite, mas ninguém nunca abafou, Então, eles começaram a pegar a terra, o ali, Manuel da Nobre, como eu vou falar, lá, eles pegaram uns e uns e um deles é que trouxe ele aqui um. Mataram uns lá e trouxeram um, todo estupriado, todo ferido, para cá, foi que disse aonde é. E a senhora viu retirar os cortes? Hein? A senhora viu retirar? Eu não vou ter nenhuma nariz aqui na porta. Mas alguém viu? Ouvi dizer que eles julgavam lá de cima, né? A capa abaixo, mas eu não vi nada. Não vi, porque eu não quis nem chegar aqui. Bom, nós, é, encerramos, quer dizer, os relatos são maiores, tem outros também vizinhos, alguns, quer dizer, preferiram não falar ou tinham muito medo, a gente percebe muito, quer dizer, ainda um medo muito grande nas pessoas, quer dizer, que isso criou um impacto em relação a isso, mas, de qualquer maneira, esses relatos também foram importantes no sentido de trazer alguns elementos significativos sobre os acontecimentos ocorridos naquele dia. Agora, nós vamos passar para o testemunho dos familiares e o primeiro testemunho será o depoimento do senhor Francisco Nóbrega, que é irmão da Lígia Maria Salgado, e que eu peço, se possível, como a gente vai manter isso daqui para ir passando, quer dizer, fotos dos familiares, no caso, dos militantes. Então, nós vamos pedir que o senhor Francisco tome ali o púlpito para poder fazer o seu relato. Eu vou, por enquanto, sentar num canto e depois retorno aqui.